Olá, professores e professoras, eu sou Itali Sericato, sou psicóloga, doutora em educação, trabalho com ensino e pesquisa na área da psicologia da educação, mais especificamente com os processos de desenvolvimento e aprendizagem promovidos pela escola. Vamos conversar sobre uma das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, a competência 6, que trata sobre trabalho e projeto de vida. A BNCC é um documento normativo que estabelece um conjunto de aprendizagens consideradas essenciais aos estudantes brasileiros. E esse documento elenca 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica e compreende a educação como um processo de desenvolvimento humano integral. Mas o que significa desenvolvimento humano integral? Significa que a formação de uma pessoa envolve o desenvolvimento de aspectos físicos, sociais, emocionais, aspectos relacionados com a formação cidadã, com a capacidade de se relacionar e de respeitar o outro, com acesso à cultura. Ou seja, o ser humano é compreendido em múltiplas dimensões que se articulam. E para isso a pessoa precisa ser competente. E competência na BNCC é entendida como a mobilização de habilidades, conhecimentos, atitudes e valores. Mobilizar significa pôr em movimento, em movimento. Ou seja, não basta ensinar o estudante a ler e escrever se ele não souber ouvir o outro e expressar suas ideias com clareza e com fundamentação. Não basta que ele saiba resolver problemas de matemática se ele não for capaz de fazer escolhas ou de resolver problemas do seu dia a dia. Não basta dominar uma determinada área de conhecimento para se inserir no mercado de trabalho, porque é preciso também ter habilidades de relacionamento inter e intrapessoal. Em resumo, ao longo da trajetória formativa, os conhecimentos devem estar conectados aos saberes necessários para que o estudante exercite, exercite a sua cidadania e enfrente os desafios típicos da vida na sociedade contemporânea. Mas por qual razão a competência 6, trabalho e projeto de vida, está presente dentre as 10 competências diretas gerais estabelecidas na base nacional como um curricular? Bem, os altos índices de evasão escolar, sobretudo no ensino médio, tem configurado um cenário desafiador para a educação brasileira. E nesse cenário, nos últimos anos, foram empreendidas mudanças na educação básica, que tiveram o objetivo de aproximar a escola do estudante para que essa escola lhe faça sentido, lhe faça maior sentido. E ao colocar o estudante no centro da vida escolar, o que se busca é reconhecer, é reconhecer a juventude, é acolher a juventude e garantir que os estudantes tenham protagonismo e se engajem nos seus processos de aprendizagem. E é aí que a competência 6 ganha relevância, porque ela permite que o estudante reflita sobre o seu projeto de vida e como ele pode continuar os seus estudos a partir dos planos que ele faz para si. Vários estudos nacionais e internacionais indicam que ter um projeto de vida é fator de proteção à saúde mental. E quando nós olhamos os dados desses estudos, correlacionados aos dados da Organização Mundial de Saúde, que indicam o suicídio como a terceira causa de morte entre os jovens no Brasil, o trabalho com o projeto de vida na escola ganha contornos ainda mais destacados. Eu gostaria de ler agora, vou ler agora um trecho da BNCC que fala sobre a competência 6, trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. Para que isso? Para que o estudante seja capaz, texto da base, de fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. É isso que a base estabelece para a competência 6. Mas quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente busca entender para organizar o trabalho com essa competência na escola, é o que é projeto de vida. E aí ele pode, ele é definido como uma intenção estável para alcançar algo em longo prazo. Perceba que essa intenção estável não quer dizer uma intenção imutável, porque a gente está falando de projeto. E para alcançar o que se planeja, é preciso haver uma organização de ações no curto e no médio prazo. E esse objetivo, ele deve ter um sentido, deve ser significativo para a pessoa. Ao mesmo tempo, em que também deve ser significativo, ter um impacto significativo para o entorno. Então, quando a gente pensa no projeto de vida, a gente pensa em uma contribuição para a sociedade. O trabalho com essa competência, portanto, deve dar ao estudante a oportunidade de construir o seu plano de vida no âmbito pessoal e profissional. A BNCC fala na capacidade do estudante fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Agora, como a escola pode contribuir para essas escolhas? Ora, a escola é um local propício, privilegiado, para auxiliar o estudante a refletir sobre quem ele é e que pessoa ele deseja se tornar. Fazer escolhas com consciência crítica e responsabilidade, em outras palavras, significa saber gerir a própria vida. E essa capacidade pode ser alcançada por meio de práticas pedagógicas que, por exemplo, contribuam para que o estudante organize os seus estudos, mantendo o foco, faça escolhas, se apoiando nas suas características individuais, se envolva em ações com objetivos coletivos, persevere diante das dificuldades e frustrações encontradas no cotidiano, respeite diferentes pontos de vista. Enfim, são atividades que caminham na direção do desenvolvimento de pessoas autônomas, capazes de cuidar da própria vida e exercer a sua cidadania. Nessa perspectiva, o projeto de vida é uma temática valiosa, porque ele oferece a oportunidade do estudante se autoconhecer, do estudante saber expressar os seus sentimentos, saber se relacionar com o outro. E isso faz diferença na autorregulação emocional, que, por sua vez, faz diferença no jeito como cada pessoa se coloca, não só diante de si, mas também diante do mundo. Como a BNCC fala em formar jovens protagonistas, pode ser oportuno propor que as situações de aprendizagem também recorram ao uso das metodologias ativas de ensino. Agora, percebam que o texto da competência faz referência a entender as relações próprias do mundo do trabalho, mas isso não significa profissionalizar o estudante ou fazer com que ele escolha uma carreira precocemente. Embora a dimensão da profissão faça parte do projeto de vida, o que se espera do trabalho com essa competência é uma aproximação com o mundo do trabalho que facilite conhecer as profissões que despertem interesse. E, com isso, o estudante pode ser apresentado, por exemplo, aos desafios do mercado de trabalho, às tendências, às novas profissões, pode debater dilemas e reconhecer o valor do trabalho como fonte de realização pessoal e de transformação social. porque se entende que esses conhecimentos podem contribuir para a escolha alinhada, para uma escolha alinhada com a compreensão de mundo de cada estudante e para a sua atuação cidadã. A competência 6 pode ser trabalhada em atividades sistematizadas por professores de todos os componentes curriculares. É importante que o trabalho esteja presente nas várias áreas do conhecimento, porque, assim, o desenvolvimento dos estudantes pode ser mais bem favorecido. E, para encerrar, estamos falando de desenvolver e transformar estudantes em protagonistas de suas aprendizagens, de suas histórias, em pessoas autônomas e capazes de construir projetos de vida carregados de sentido pessoal e coletivo. Eu espero ter contribuído com reflexões que ajudem você no seu trabalho.